Olá família, tudo bem? Como vão vocês? Estou aí de novo, trazendo o papo lá das nossas redes sociais aqui para o nosso canal Papo em Família. Por lá esses dias eu contei um caso sobre desenvolvimento infantil que o Enzo teve realmente uma crise. A mamãe aqui chama de crise, mas foi realmente um dia atípico no dia a dia dele. Ele ficou muito agitado, demonstrou outras características que fez com que a mamãe aqui saísse da linha de compreensão dela. Então foi um assunto que eu levei para lá, para a gente falar sobre desenvolvimento infantil. E esse papo está aqui no nosso YouTube de hoje. Vamos ao nosso papo de hoje. Crise, adolescência infantil, terríveis dois anos. Essas palavras, como som para você aí? Você já ouviu falar? É, pois é. Não é que elas existem mesmo? E tem várias teorias sobre o assunto no que diz respeito ao desenvolvimento infantil. Por aqui, nós estamos nos terríveis dois anos. Na crise dos terríveis dois anos. No momento dos terríveis dois anos. Por isso eu convidei a Claudinha Guiar, professora, educadora, educadora parental para bater um papo aqui com a gente. Ela também é mãe de dois, assim como eu. E vai bater um papo aqui sobre desenvolvimento infantil. Falar um pouquinho desse momento que muitas mães estão passando. E na verdade, é questão de compreensão. Quanto mais a gente entende o momento, mais a gente vive o momento e passa por ele. A Cláudia traz informações bem bacanas no vídeo de hoje. Ela também é responsável pelo projeto Casa na Árvore. Que nasceu na ideia de uma mãe, de levar um pouquinho do entendimento como educadora, como educadora parental, para esse momento que a gente viveu, que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia. Ela ajuda a nós mães, a nós famílias, a poder passar por esse momento falando de educação, falando de desenvolvimento, falando de acolhimento e educação infantil. Vamos então ao vídeo que a Claudinha preparou para todos nós. Um papo muito legal, o Papo em Família de hoje. Eu sou Claudinha Guiar, profissional de educação infantil e fundadora da Casa na Árvore. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Terrible Two. A fase compreendida entre os 2 e os 3 anos da criança é também conhecida como adolescência infantil. Pois é a fase em que a criança se reconhece enquanto indivíduo, mas ela ainda não tem maturidade neurológica para lidar com seus sentimentos nem para se comunicar. Embora nessa fase etária muitas crianças já estejam desenvolvendo a linguagem, já consigam falar frases, elas ainda não sabem expressar os seus sentimentos, os seus desejos de forma clara para os adultos. As principais características dessa fase são a birra, a oposição a pedidos e ordens, o choro quando contrariado, os gritos para tentar se impor e as demonstrações de raiva, como chutes, tapas, mordidas. Isso tudo é natural, mas nós não podemos permitir. Precisamos conduzir a criança para que ela viva essa fase e passe por essas questões de forma tranquila. É preciso paciência, mas eu entendo o quanto é difícil, ainda mais quando essas demonstrações da criança nos fazem sentir como se estivéssemos sendo afrontados. Entretanto, é importante lembrar que a intenção da criança não é nos afrontar enquanto pais, mães e cuidadores, mas sim reconhecer-se enquanto indivíduo e expressar-se. Quando a gente consegue não levar para o pessoal e ser empático com a criança, fica muito mais fácil lidar com os momentos de birra. Sempre que possível, ao invés de dar ordens, ofereça opções para que a criança escolha. Você pode sugerir, por exemplo, que ela escolha a cor da blusa que ela vai usar nesse dia. E aí é importante respeitar a decisão da criança, porque assim ela se sente parte do processo e sente que a sua individualidade está sendo respeitada. Dessa maneira, é mais fácil contar com sua colaboração na hora de vestir uma roupa, como no exemplo citado. Nem sempre, no entanto, é possível dar opção, não é verdade? Quando não for possível, primeiro dê a ordem claramente e em poucas palavras. Depois, entenda que a criança vai ficar frustrada. Se ela estiver brincando, por exemplo, e você chamá-la para o banho, ela não vai fazer isso sorrindo. Acolha a frustração da criança oferecendo um colo ou um abraço, entendendo que crianças pequenas precisam do adulto para conseguir se regular emocionalmente. Depois, você conduz a criança à atividade que ela precisa realizar. É importante, antes de dar a ordem, ter em mente se essa ordem é negociável ou não. Se for, ouça a criança e criem juntos um combinado. E aí, é importante usar marcadores de tempo para que a criança entenda, porque ela não tem noção. Então, por exemplo, você pode terminar o episódio do desenho e depois nós vamos para o banho. Ou então, se ela estiver brincando, coloque uma música e diga, você tem o tempo dessa música para terminar a brincadeira e em seguida iremos para o banho. Se não for, não ceda ao choro. Acolha e ajude a criança a se acalmar. Em seguida, leve-a para realizar o que precisa ser feito. Lembre-se sempre também que a linguagem da criança é o brincar. Oferecer que ela vá para o banho com um brinquedo ou um livro é muito mais eficiente do que apenas chamá-la para o banho. A criatividade e a leveza melhoram a vida de todos na família. Outra coisa importante é lembrar que os gritos dos adultos não ensinam. Eles apenas deixam as crianças com medo e diminuem a conexão entre pais e filhos. Quando o adulto grita, ativa no cérebro da criança o sistema nervoso simpático e a coloca em estágio de luta ou fuga. Então, ela para o que ela está fazendo para tentar arrumar um jeito de fugir dali, daquela situação, para tentar acabar com aquilo de alguma forma. Não é porque ela aprendeu que é hora de ir para o banho, como estamos citando no exemplo. Quando a criança entra em estágio de alerta, é mais difícil a gente conseguir a colaboração. Então, utilize-se da linguagem da brincadeira para que os momentos sejam mais fáceis para todos. Os adultos também são humanos e é impossível não gritar nunca. Mas lembre-se da reação de fuga e luta e tente conversar sempre que possível. Entenda que as ações da criança são por conta de sua imaturidade neurológica e não por falta de respeito ao adulto, ao pai, à mãe. Não projete o futuro. O que a criança faz hoje por conta de sua imaturidade neurológica e emocional não define quem ela será no futuro. O que nós fazemos com ela enquanto adultos, sim, tem grande impacto na formação de sua personalidade e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Esqueça a expressão terrible too. Foque no fato de que seu filho está se percebendo enquanto indivíduo nesse mundo tão grande, desconhecido e às vezes até assustador para uma criança de 2 anos. Pense sempre nas possíveis opções para dar a seu filho antes de conversar com ele. Porque quando a criança começa a chorar, é difícil a gente manter a calma enquanto adulto. Tente se antecipar. Pense já nas possibilidades. Desdeixe isso claro em sua mente e lembre-se sempre da frustração que vai acontecer e como você pode acolher a sua criança. Tem crianças que vão gostar de colo ou abraço. Tem crianças que vai ser necessário mudar o foco e distraí-la com outras coisas. Cada um precisa conhecer o seu filho para conseguir saber qual será a melhor estratégia de acolhimento. O que nós não podemos deixar de fazer é acolher essa criança porque ela precisa do adulto. Respeite o jeito que o seu filho tem e saiba como lidar. É preciso jogo de cintura. Trate o seu filho como você gostaria de ser tratado e com o mesmo respeito com que trata outros adultos. Apague os rótulos de manipulador, chorão, birrento e teimoso. Foque nas qualidades que seu filho tem hoje e nas possibilidades de desenvolver tantas outras, inclusive a partir do seu exemplo. Embora não pareça, essa fase passa, assim como todas as outras. E aí, eu te deixo uma reflexão. Como você quer que o seu filho a atravesse? O que você, enquanto adulto, gostaria de ensinar para uma criança de dois anos? Como você se regula para conseguir ajudar a sua criança a se regular emocionalmente? Lembre-se sempre, a birra e o choro fazem parte da infância. E o nosso papel, enquanto pai e mãe e cuidador, professora, é estar à disposição dessa criança, acolhendo o choro e dando segurança emocional para ela seguir adiante. E aí, gostaram do papo? Se identificaram? Já passou por você aí esse momento dos terríveis dois anos? Ou outros momentos? Eu fiz um outro vídeo aqui no canal, faz um tempo passado, que fala que filho é igual a videogame. É um eterno passar de fases. Esse vídeo aqui, dá uma olhada depois aí no link e vê se você não pensa igualzinho a mim. É igual ao videogame. É um eterno passar de fases, não é mesmo? E aí, ela falou um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, esse momento dos terríveis dois anos, que eu também acredito que é um que se desvincular da mãe, se desvincular do pai, criar um pouco dessa identidade. É assim que eu avalio aqui em casa um pouco com o Enzo. Ele está se desvinculando, criando essa identidade e junto a isso, ainda passando por outras questões de desenvolvimento infantil, de fala, de linguagem, de adaptação, que nós pais estamos aqui muito mais para acolher, para incentivar, para ensinar e para preparar. Sempre com aquele bracinho esticado, que se você precisar de mim, meu filho, mamãe está aqui. Logicamente isso. Então, gente, fiquem vocês aí com esse vídeo. Aproveitem para passar aqui, ó, no Instagram da Claudinha Guiar, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela, ligada a desenvolvimento infantil, ligada a educação infantil. Ela é professora de educação infantil há muito tempo. Então, tem toda essa experiência de educação, de educação parental, de acolhimento. Com certeza pode ser uma troca bem bacana que você pode ter nesse momento. De repente, uma ajuda que vem de fora, uma ajuda externa, pode te ajudar a resolver aquele problema que você está tendo com o seu filho, para passar desse momento de crise, para passar desse momento, assim, de embate que muitas vezes fica na nossa relação familiar, certo? Que essa adolescência possa passar logo, que venha logo a próxima adolescência, que é que eu já estou entrando por aí também, com o Pedro. Fiquem também com outros vídeos aqui do canal, que a gente já falou sobre educação parental, já falou sobre desenvolvimento infantil. Vêm também outros conteúdos por aí, nessa área de desenvolvimento infantil, das nossas crianças, para que a gente possa entender mais, viver melhor e assim transformar também as nossas crianças em um momento muito melhor de aprendizado entre pai, mãe e família. Mãe, não se cobre tanto, eu sei, tem crises, tem birras, a gente se estressa, tem dia que só o chuveiro resolve, mas passa, tanta coisa passa, tanta coisa nova vem todos os dias também, certo? Esse foi o nosso papo de hoje, o nosso papo em família, sobre os terríveis dois anos que eu contei com a presença da Claudinha. Obrigada, Claudinha, mais uma vez aqui, por compartilhar esse conhecimento e ser rede. Esse é o objetivo do papo em família. Aqui no YouTube, que eu já te peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto, que possa interagir aqui com a gente. Passa também nas nossas redes sociais, passa lá no Instagram e no Facebook, que tem papo rolando por lá também. Obrigada você também que assiste pela TV Real, canal 15. Gostou desse vídeo? Curte o nosso papo em família na televisão? Faça nas redes sociais, você vai gostar também do conteúdo que tem por lá, certo? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho